A EDTL disponibiliza ligações elétricas para uma centena de habitações em Itaraclarandile. A Eletricidade de Timor-Leste, empresa pública, disponibilizou já ligações de energia elétrica para uma centena de casas em Itaraclarandile. O chefe da inspeção da EDTL-EP, Domingos da Costa, informou que a ligação de eletricidade baseia-se na proposta dos residentes na zona em causa. A EDTL vai continuar também instalar os pré-pagos aos habitantes que ainda não dispõem de contadores. Cristóvão Silva, na reportagem.